Já foram os dois, bora. Ai gente, joga bem, joga bem. Não tem cheat nenhum não. Se fosse colava, né, velho? Você vê aí, ó. Você vê, ó. Ele tem a taxa de erro dele, ó. Aí teve o outro do carro azul. Vamos ver o do carro azul. Que foi aqui. Ele não deu amor à vida dele, não. Bora, bora. Ó o cara, vai, vai. Matei, bora, 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 bora. Matou? Matei. Vai brincando. Vou andar só com ele agora. Vou andar só com ele agora, velho. Vou andar só com ele. Vou andar só com ele agora. Eu quero andar com mais ninguém.